Fala pessoal, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje aí no nosso jogo Stay of Decay 2, vamos dar continuidade na nossa série aí pra construir... Opa! Vocês viram aquilo? Olha aí gente, tem um enclave do mal aqui. Ih, eles estão vindo pra cima de mim, é isso mesmo? Caraca, o cara tá me dando tiro. Sai rapaziada. Sai, sai fora. Olha ali, o maluco quer atirar em mim. Ai, tomei. Sai cara. Nossa senhora, o bicho já começou a pegar aqui, hein? Ai, 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 sai de mim, caramba. Ainda bem que eu sou bom de mira. Cadê o outro cara? E aí meu bom, o colega é... Oh caramba, como é que ele me acertou? Nossa, tá bom. Vou acabar contigo. Nossa, ele tá bugado. Ai. Vem cá. Vem cá, que senão fica assim. Nossa. Cara, eu vou acabar contigo, velho. Não tem essa. Morre, caramba. Tieto, não morre não. Eu acho que ele tá bugado. É, com certeza ele tá bugado. Ele não tá morrendo. Bom, mas a parceira dele morreu. E ela tem algo de útil pra oferecer? É, tem isso aqui já que detonaram com a minha vida, né? Tá, fiquei com pouca munição da pistola, mas não tem problema. É, onde é que eu tava mesmo? Cara, esses malucos surgiram do nada. Nem lembro o que eu tava falando. Mas enfim. Vamos dar continuidade pra gente finalizar o legado, né? Porque a gente já tá há um tempo aqui nessa série. E eu ainda não finalizei o legado aqui. Vocês acompanharam desde o início, vocês viram que a base cresceu bastante, né? Tem bastante coisa na base. E é isso aí. E não se esqueça, se vocês estão gostando do vídeo, estão gostando do canal, se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações e vão perceber os vídeos novos que saem de segunda a sábado. Beleza? Então, segunda a sábado sempre tem vídeo novo. E compartilha o vídeo aí com o pessoal e a gurizada de vocês, que isso ajuda também bastante o canal. Ah, e gurizada, eu tô fazendo lives, beleza? Terça a quinta-feira, sempre às 5, 5 e meia da tarde eu tô iniciando as lives de Stay of Decay 2, lógico. Outra comunidade eu tô seguindo, eu tô fazendo, tá? Às vezes eu jogo com outros players também, né? Dentro da minha comunidade. E é isso aí. Dá uma seguida lá. Eu vou deixar o link do meu canal da Twitch aqui pra vocês, na descrição do vídeo. Fechou? E aguardo vocês lá pra vocês compartilhar. É, de vez em quando eu dar uma enrolada ali. E aguardo vocês lá pra curtirem os vídeos, então, na live junto comigo. Bater papo, conversar, quem sabe até jogar junto, hein? E é isso aí, bora lá. Bora lá? Não, né? Bora lá. Bom, vamos ver o que esses caras estão querendo. Aqueles malditos roubaram nosso alambique. Pode nos ajudar? Claro, vamos detonar com eles. Bom, como vocês podem ver, o alambique foi roubado e nós vamos matar qualquer um que esteja lá porque ele não merece viver. Até porque eu adoro explodir umas cabeças. Aí, pessoal, eu tô chegando aqui no alambique. Eita! O que eu tenho que fazer aqui? Ah, caraca, é enclave inimigo mesmo. Toma! Nossa! Nossa, tá cheio deles aqui. Bah! Tá lotado desses caras aqui. Caraca, sai, velho. Nossa senhora. Sai fora. Ai. Ah, os caras não morrem? Por que os caras não estão morrendo? Por que os caras não estão morrendo? Não entendi. Esses aqui são dos bugs, será? Ai, caramba. Esses caras estão bugados, velho. Eles não vão morrer. Esses caras estão bugados. Vou dar o fora daqui que eles mataram meu parceiro. Nossa! Estão muito bugados aqueles dois ali. Estão muito bugados, gente. Muito bugados. Bom, eu vou voltar pra minha base, que essa minha personagem aqui tomou... Alguns tiros aí. E ela ficou machucada. Como vocês podem ver, a vida diminuiu ali. Não deu certo essa missão. Por causa daqueles dois bugados lá. Mas enfim. Isso acontece, né? O jogo buga de vez em quando. Tem muito o que fazer. Vamos voltar pra base. Vamos dar uma olhada. Lá na situação. E ver se eu consigo pegar uma nova base secundária aí. Pra nos gerar munição. Quando a gente não termina o jogo por completo. É sempre bom. Sempre bom ter munição. Aí, chegamos na nossa base. Vamos nos recuperar da situação toda que aconteceu. Vamos abastecer também ela de munição. Vou trocar de novo de personagem. Porque... A coisa foi feia. Não saiu nada como eu esperava. Aí, munição feita. E vamos trocar de personagem. Porque, né? Esse aqui tomou alguns tiros. Tomou algumas porradas. Não, não era pra isso ter acontecido. Mas aconteceu. Pegar esse cara aqui. Vamos dar uma olhada. Pra ver se a nossa antena já foi instalada. Vou mostrar aqui pra vocês. Aham. Essa antena aqui, ó. Ela libera... Mais um espaço de base. Olha ali, ó. A gente vem com quatro espaços de base. E ela libera um quinto. O que é isso aqui? Sabia disso aqui que eu tinha feito, não. Ah, legal. Vamos botar o pessoal aí pra... Curtir um pouquinho, né? Não tem problema se eu aumentar o nível de ruído, não. O nível de ruído faz parte. Vamos... construir munição. Vamos dar um rango pra eles aí também, né? Aumentar aqui também. Ah, conhecimento de fabricação eu não tenho. Tá. Opa. Aqui vamos... Contênios herméticos. Vou botar isso aqui também. Aí. Tá. Bom, como a nossa missão não deu certo. Infelizmente ela deu errado. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos atrás de um lugar que nos dê munição. Munição, munição. Vamos ver. Vida. Caraca, onde é que tem lugar aí que concede munição pra gente, hein? Ah, aqui, ó. Vamos pegar essa base aqui. Só que antes... Vamos se armar com alguns explosivos pra poder detonar com algo que tem ali do lado que não é muito bom. Bomba de combustível. Isso aqui é ótimo. Vamos pegar uma. Vou sozinho. Não vou levar ninguém junto porque eu não quero correr risco de perder ninguém. Porque aquilo ali é complicado. Não é... Não é algo fácil, tá ligado? Aí, cheguei aqui no local. E... A situação não tá nada boa. Tem vários bichos fortes aqui, na real. Aí, aí, aí. Caraca, entra no carro. Entra no carro. Pega fogo. Continua tacando fogo. Tá doido. Tem muito bicho aqui. Nossa, me ferrei. Ah, pelo menos acabei com o bicho do portão. É, a nossa caminhoneta... Ela é boa pra acabar com infestações, hein. Ah, não. Não acredito. Um... Ai. Um gritão. Toma. Não acredito. Não acredito. A checa de berros. Otário. Tá. Aqui tem uma horda gigante de zumbi. Só preciso achar e tocar a granada de fogo. Estão ali dentro. Isso, isso, isso. Ah, fala sério. Não acredito, cara. Não acredito. Para de gritar. Bom, pelo menos eu eliminei o gritão. Ai, ai, ai. Cara, esse negócio de mira rápida é muito bom. Ah. Cadê o outro? Sai daqui. Pronto. Ordem eliminada. Cara, essa arma é melhor que a minha pistola, velho. Essa pistola aqui de... Centenas de tiros é muito ruim. Aff. Não, beleza. Faz barulho, tranquilo. Eu só tô com o zumbi lotado até os dentes aqui. Fazer barulho faz parte, pelo menos, né? Sai daí de cima, caramba. Aff. Entrou mais zumbi aqui, tchê. Cara, é complicado essa play aqui, hein? Pronto. Todos os zumbis da área foram eliminados, eu tenho certeza. Ou não. Sei lá. Eu não quero isso aqui. Ah. Vida. Molotovzinho é bom. Tá. Vamos voltar lá. Pegar aquele lugar que dá munição pra gente. Porque a coisa tá feia. Tá. Só preciso ver o que tem aqui e deu. Pronto. Lugar liberado. Coleta de munição. Sim, quero. Fechou. Menos trezentinhos de influência, não dá nada. Você não vai me... Ah, peraí. Eu já tô aqui, eu já posso botar tudo direto lá, né? Tem esse detalhe muito bom. Aí, munição também. Beleza. Procura aí. Tem mais coisa pra cá? Tem. Nossa, tem muito mais coisa na real. Ua. Ah, peraí, né, tio. Eu tô na minha base, eu posso mandar tudo pra cá, ó. Eu tô sem munição da pistola. Caraca, acabou muito rápido a munição. Muito rápido. Pega, pega. Tanquezinho de combustível bom. Peraí, seis de oito. Ué, tá faltando mais coisa aqui ainda. Tá, não, mas é sete de oito. Tá, cadê o outro? Ah, aqui. Caraca, aqui tem negócio de munição mesmo. Vamos entregar. Não, combustível não. Tá, de boa. Olha, essa doze. Eu gosto muito dessa doze. Essa doze é muito forte. Certo que eu vou trocar pela doze. Tá. Agora eu preciso largar isso aqui na caminhoneta, pegar outro negócio de munição. E vamos pra nossa base mesmo. Terminar com essa play. Cadê? Opa, passei reto. É aqui, né? Peguei. Fechou. Vamos embora pra nossa base entregar isso. Beleza, gurizada. Já cheguei aqui na base. Encostei. Vamos entregar, então, nosso saco de munição e nosso saco de comida. E é isso aí. Essa play vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, novamente, não se esqueçam. Deixem o like. Tá? Assinem o sininho de notificações aí. Recebem os vídeos novos que saem de segunda a sábado. Fechou? E na descrição vai estar o meu canal de lives aí da Twitch. Fechou? Espero vocês lá. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau.